Nesse vídeo eu vou contar pra você três mentiras que você ouviu e acreditou que travam você de ter prosperidade e resultado, empreendendo especialmente no digital. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Lima, autor desses livros aqui, o Imunidade Emocional, disciplina, disciplina, inabalável, e eu tenho muita alegria em servir e ajudar as pessoas que precisam destravar os bloqueios que impedem de ter os resultados que você já poderia ter tido há muito tempo. E essas três mentiras são três bloqueios gigantescos que param a sua mente e você não consegue dar os próximos passos. Então, fica comigo até o final, porque são três mentiras. Se você acreditou na primeira, você está travado. Se você acreditou na segunda, você está muito travado. Agora, se você acreditou na terceira mentira, você está com a vida parada. Porque são mentiras que eu acreditei e quando eu contar pra você o que é, isso vai trazer clareza pra você, tá bom? Se você não está inscrito no canal, se inscreve, faz aquele negócio todo aí de joinha, compartilha, e vai comentando comigo ao longo do vídeo, vai comentando comigo. Se você achou interessante algo, deixa o seu comentário. Se você discorda, se você concorda, você quer que eu grave um vídeo mais sobre esse tema, escreve aqui pra mim, vai ser uma alegria poder viver esse vídeo junto com você. Se você só ouvir, essa informação talvez se perca na sua memória, na sua mente, e não vai te ajudar muito. A ideia é fazer valer aqui, tá? O seu tempo e o meu também, né? Porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Vamos falar de tempo? Qual é um dos maiores bloqueios que a gente tem? Até tirei o relógio aqui, ó. É o bloqueio do tempo. Vou botar o relógio de volta aqui no braço. Pelo seguinte, quando você entra num treinamento de marketing digital, quando você entra numa mentoria, o que acontece? Existe algo que fez você entrar. Existe uma promessa de um ganho. Então você fala assim, ó, você vai faturar... Tá aqui a plaquinha, ó. Quando eu faturei um milhão em um ano. Primeira vez que eu consegui fazer isso foi em 2018. Então alguém falou pra mim assim, você vai faturar 100 mil reais em 7 dias. Aí eu disse, pô, beleza, legal. Então você entra, qual é a primeira grande mentira? Que as pessoas contam pra você é a mentira do tempo. Na verdade, não é uma mentira maldosa. Não é que eu vou falar mentira, não é maldade das pessoas. Mas alguém mostra pra você um depoimento verdadeiro, um depoimento íntegro de alguém que no seu primeiro lançamento fez 100 mil reais. Minto, no seu primeiro lançamento fez 1 milhão de reais. No seu primeiro lançamento fez 2 milhões de reais. E aí você ouve aquilo ali e você fala assim, beleza. Se alguém pode, eu também posso. E aí você entra no treinamento. Existe uma impaciência. E a impaciência é o que tira a sua consistência. Porque quando a gente quer fazer tudo do dia pra noite, existe uma demora pra chegar lá. E cada pessoa tem uma curva de aprendizado. Cada pessoa tem um nicho diferente. Cada pessoa tem uma experiência diferente. Vai viver um ambiente diferente. Então quando eu comecei no marketing digital, eu não tinha muito apoio. Especialmente das pessoas que estão perto de mim. De falar assim, nossa, é doido você investir aí. Na época eu acho que eu paguei 6 mil reais no fórmula de lançamento. Você pagou 100 mil reais nesse curso. Depois eu investi na mentoria de 12. E eu saí investindo. Só que esse retorno voltou, né? O investimento teve retorno. Voltou. Então eu percebia que todo mundo que entrava, quando você começa a colocar dinheiro, existe uma pressa pra que ele volte. E aí você começa a fazer uma coisa, deu errado, você já muda. Deu errado, você já muda. Deu errado, você já muda. E muitas vezes você toma decisões baseado na sua intuição. É muito louco isso. Tem gente que fala assim, não, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero inovar. Antes de você criar um novo, aprenda a fazer o que todo mundo faz. Mas assim, não é modelar, não. É você copiar descaradamente. Copie. Tudo bem. Você vai mudar alguma coisa mesmo, pra não ficar tão descarado assim, pra não ser feio, pra não ser mal educado, pra não ser deselegante. Mas você tem que ter a coragem de fazer o igual. De fazer exatamente o que as pessoas estão fazendo que dá resultado. E isso é uma coisa que eu queria ter escutado assim há muito tempo. Porque quando você vai fazer igual, bate aquele sentimento de pô, mas todo mundo tá fazendo isso, né? O que eu vou fazer também? E a gente perde a noção de que no marketing digital, no digital, existe um universo de pessoas que não estão no marketing, né? Que são as pessoas que consomem os seus produtos e serviços. E que essas pessoas não vão ver todas as ofertas. Mesmo que você seja do mesmo nicho. Não é muito raro, é muito difícil que você consiga pegar o mercado inteiro. Então, quando você faz algo, quando você faz algo, e que você cria algo baseado em uma... Não é nem modelagem, eu vou usar cópia, você ganha muito tempo. E aí você vai melhorando com o tempo. Então, a primeira coisa que você tem que treinar a sua mente é reprogramar pra questão da impaciência. A impaciência, ela tem uma origem, que é o sentimento de atraso. O sentimento de atraso vem da culpa pelo tempo perdido. A culpa pelo tempo perdido, tá aqui, ó. É quando você julga o tempo que passou, que você perdeu, e quando você não é capaz de valorizar o que você tá fazendo. Você sempre se sente atrasado. São pessoas que já acordam com o sentimento de atraso. Você vai começar a fazer algo com o sentimento de atraso. Você já começa o dia falando não vai dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. E se você planejou de começar o dia, perdeu a hora pra acordar, você já acorda com aquele sentimento de atraso e isso trava. Impede você de começar e terminar. Por que as pessoas não conseguem começar e terminar? Por que as pessoas procrastinam? Por que as pessoas perdem o foco? Porque elas não têm paciência. Só que a impaciência é uma origem... É como se fosse assim, tá vendo esse arco aqui? A impaciência tá aqui, ó. Só que do outro lado, o que segura isso aqui é a culpa pelo tempo perdido. Enquanto você estiver se culpando pelo tempo perdido, tudo que faz você perder tempo, você fica muito irritado e isso trava você. Como você se sente se você tá lá no supermercado e aí você tá fazendo compras e alguém fala assim, olha, eu esqueci de pegar sabão e pó. Aí a pessoa deixa você esperando e aí você fica lá só esperando enquanto a pessoa vai e volta. Como você se sente quando você faz o planejamento de um lançamento pra usar uma estratégia e alguém do mesmo curso que você faz, alguém da mesma mentoria que você participa, do mesmo mastermind que você participa e a pessoa tem um investimento bem menor que o seu e um resultado muito maior que o seu. A pessoa investiu 50 centavos e voltou um milhão de reais. Qual o sentimento que dá? De atraso. Só que esse sentimento de atraso ele vem da comparação, ele vem da época da escola, ele vem da falta de capacidade de você perdoar o tempo que passou e valorizar o que você está seguindo em frente. Porque quando você não comemora, quem comemora não consegue parar. Eu sempre falo pros meus mentorados, ah, se você quiser assistir uma sessão gratuita, sessão simulada, gratuita, individual comigo, como se você fosse meu mentorado individual, vou deixar um link aqui pra você clicar e assistir essa sessão. Tá bom? Paga nada. Você vai se sentir meu mentorado individual. Vou trocar uma ideia com você sobre como você, o que você precisa destravar pra você ir pro próximo dígito. Não é pro próximo nível, pro próximo dígito. Botar mais um zero nessa conta aí, sair do 10 pro 100, do 100 pro 1 milhão e assim por diante. Então, muitas vezes, pela falta de paciência, você começa e aí você para no meio do caminho. Você não valoriza o que você tá fazendo. E aí existe um desânimo. Então assim, quem comemora especialmente junto não consegue parar. E aí, quando você entrou no treinamento, você viu um depoimento, a pessoa falou eu fatorei um milhão em uma semana. E aí você fala, caramba, eu já tô aqui há algumas semanas e eu nunca fatorei um milhão. Aí você começa a se sentir atrasado, você começa a achar que talvez o seu nicho não funciona, o seu produto não funciona, você começa a duvidar de si. E uma última coisa, que é a comparação com as outras pessoas também, porque as pessoas estão tendo resultado. Não é só a pessoa do depoimento que você viu, você vê pessoas tendo resultado. E isso faz com que você entre numa angústia gigantesca. E outra coisa, o mais louco que eu percebo também é o seguinte, eu tava vendo esses dias que mais de 1.400 pessoas subiram o Everest. 1.400 pessoas ao menos tentaram subir o Everest. O Everest, muito Everest. E 170 e poucas pessoas morreram tentando. Dá uns 12,5%. 12,5% morreu tentando subir o Everest. A taxa de imortalidade no marketing digital é muito maior. Porque 88% sobreviveu do Everest. No marketing digital é o contrário. É 10% sobrevivendo, se não menos. E 90% morrendo no meio do caminho. E por que isso acontece? Não é por falta de estratégia. Não é porque você é incapaz. Não é porque você não é no próximo curso que você vai resolver isso. É porque as pessoas não conseguiram entender o seguinte, que você precisa destravar por dentro pra agir por fora. Um carro tem que estar destravado pra andar. Você tem que estar desloqueado pra dar o próximo passo. Às vezes você foca assim no único passo. Esses dias eu tava conversando um comentário da minha e ela falou Filipe, eu tenho vergonha de responder as pessoas no story. No direct. Sabe? De mandar um vídeo. Eu falei, caramba, se você mandar um vídeo no direct pra alguém a pessoa vai entender duas coisas. Primeiro, você se importa com ela. Ela não é mais um número pra você. Olha que legal isso. Sabe? Segunda coisa, quando você manda uma mensagem pra pessoa você começa a gerar relacionamento. E quando você começa a gerar relacionamento as pessoas passam a ter um nível muito maior de confiança em você. E isso é poderoso. Só que pelos bloqueios você não consegue avançar. Pelos bloqueios você fica na impaciência. Pelos bloqueios você começa e não termina. Então, a grande sacada é essa. E você vai ver isso na sessão que eu falei que tá aqui embaixo. Você precisa clicar pra acessar. Uma sessão simulada de mentoria individual. Nessa sessão eu falo com você como se eu estivesse de verdade na sua frente. E a gente conversa e você vai entender exatamente o que tá parando você de conquistar o próximo dígito que já deveria ser seu. Já deveria estar na tua conta um zero a mais. Olha aí que massa. Eu não sei quanto tem na sua conta hoje mas já deveria sem que você aprenda nada. É só destravar pra usar o que você sabe. Ô Felipe, eu vou parar de aprender? De jeito nenhum você vai continuar aprendendo. Mas viver de obesidade cerebral não funciona. e é por isso que as pessoas pela impaciência estão sempre buscando o próximo curso. A próxima estratégia que você não vai nem ver ou se visualizar você não vai conseguir colocar em prática com consistência e foco. Fechou? Se esse vídeo gerou valor pra você compartilhe com quem você quer bem. Deixe seus comentários de verdade. Vai ser muito bacana ter uma relação humana contigo. Não só uma relação de ah, gravar um vídeo deixe seu like, né? Troca o like ciclo de voto. Não, não é isso não. É uma relação de humanidade mesmo. Acho que quanto mais digital o marketing está mais a gente tem que ser humano pra viver uma vida seguindo o mandamento que eu acho muito bonito que diz assim amai-nos uns aos outros. Então com muito amor pra você, ó. Um beijo no coração. Muito sucesso. Muita prosperidade. Eu vou botar dentro da sua cara e vou falar, ó. Para de deixar pra depois a vida extraordinária que você merece há muito tempo. Eu não vou parar. Você não vai parar e a gente vai pra ganhar junto. Beijo. Valeu. Tchau. Tchau.